A Associação Sinesa Timor-Leste lança a vacina Sinovac e a faturada dele. Porta-voz, a Associação Sinesa Timor-Leste, Rúdi Kwan, até tem vacina Sinovac e ajuda o serviço do governo. Rúdi Kwan, vacina Sinovac foi prioridade para a cidadão Sinesa e para o serviço do Timor-Leste, em Indonésia, em Malaysia e no Timor-Oandrasek. Nós estamos fazendo esforço para ajudar o governo do serviço e a vacina em Malaysia, para depois liberar a vacina e recuperar a economia. Entretanto, a doutora Santina Gomes ateten vacina Sinovac diferente com a vacina AstraZeneca, também a Sinovac cada vidro com 0,5 mililitro. A Sinovac foi um frasco para uma vida. Nessa AstraZeneca foi um frasco para 12 pessoas. Cada frasco foi 0,5 mililitro. Antretanto, a vacina Sinovac apoia o governo Sina, a mutua doze, rihun atosida.